Testemunhas chamaram a polícia depois que viram um homem saindo correndo de casa, entrando em um carro e a mulher saindo em seguida, toda ensanguentada e pedindo socorro. Uma equipe foi até a UPA Norte e a vítima de 25 anos relatou que tem um filho de dois anos com suspeito. Ela teria sido ameaçada depois de tentar terminar o relacionamento. O homem teria entrado em casa, pegado uma faca e agredido a mulher. Ela levou cinco golpes, sendo dois deles na região da barriga e essas agressões teriam ocorrido na frente da criança. A polícia fez rastreamento ao suspeito, mas ele não foi localizado.